Olá, meus alunos, tudo bem? Como vocês estão? Passaram bem de ontem para hoje? Viram as nossas aulas, as nossas atividades? É bacana, né? A professora estava vendo lá quanta coisa bacana a gente fez. Pois é, né? Como o tempo passa rápido, nós já entramos no mês de novembro, né? Vocês lembram que a professora colocou ontem, né? Aí colocou hoje de novo, olha só que dia é hoje, vamos recordar? Então, nós continuamos no ano de 2020, no mês de novembro, e hoje é dia... Que dia é hoje? Quem sabe? Quem já olhou no calendário hoje pela manhã? Será que hoje é dia 3? Será que é 2? Hoje é dia 4 de novembro, né? Ontem foi dia 3 daqui, hoje é 4 e amanhã será dia 5. Quinta-feira, hoje é quarta-feira, né? Parece que é segunda, mas não é segunda, nós tivemos o feriado, né? Aí nós tivemos ontem, terça-feira, né? Daí hoje quarta-feira e assim por diante, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só no final de semana que não temos aula ou quando temos feriado. Que foi o caso dessa semana, que tivemos no dia 2, que a professora já conversou com vocês aqui. Ontem dia 3 e hoje dia 4, não é? Então, o que a professora trouxe hoje pra vocês? A nossa aula hoje vai ser de matemática. A professora pegou ali na rua, que trouxeram aqui em casa, isso daqui. Não é propaganda do supermercado, tá? Do mercado em si. A professora vai até tirar, né? Não é propaganda do supermercado, tá? O que a professora tá colocando aqui pra vocês são os preços, né? Nós estamos agora entrando pra, esse já é o penúltimo mês do ano, mês de novembro, né? Mês que vem já é mês de dezembro, mês de natal, né? Mês que encerra o ano, que a família se reúne, faz jantar, almoço, né? A gente sempre começa a se programar. E pra isso, nesta época do ano, nós começamos a receber muitos panfletos. Isso vem direto na nossa casa, né? Mas agora, de agora em diante, é muito importante, nós ficamos sempre ligados nas promoções, nos que vêm, porque a gente não precisa gastar tanto. Podemos fazer uma festa em paz, com a nossa família, todos juntos, né? Mas, moderado com muitos valores. Baixos de preferência, né? Nada de muitos gastos, muita coisa. Cada um faz o que quer, é claro, né? Porém, a gente pode muito bem, né? Trabalhar com valores. E é isso que a professora trouxe pra vocês. Aqui, tem muitas coisas de preço bom. Refrigerante, né? Carne, temos bebida, né? De preferência, um piso sem alto pra nós. Apesar de que tem aquela família que gosta de uma cervejinha, que também é sadio, né? É moderado, né? Sempre tudo muito bem consumido. É sempre gostoso a gente ter alguma coisinha, né? A professora trouxe aqui, então, nós temos essas bebidas e temos aqui carne, ó, linguiçinha. Aqui tem um, cadê? De ponta cabeça. De ponta cabeça, um e vinte e nove, cem gramas. Será que a gente consegue pagar cem gramas com essa nota? Essa nota é de cinco reais. Sim, conseguimos, né? Aqui a professora vai virar, vamos achar uma coisa. Deixa a professora ver o que nós vamos trabalhar. Eu já vi, né? Mas só tô folhando pra vocês verem quantas promoções e quantas coisas bacanas eles costumam mandar pra gente, né? Então, a gente sempre olhando. Aqui a professora tem vinagre por um real. Será que pagamos com essa nota? Ou será que esse um e um real? Pagamos com essa nota? Sim, pagamos, né? Se vocês forem até o supermercado com essa nota, vocês trazem dois litros de álcool. Vinagre de álcool, né? Vinagre vocês trazem com essa nota. Se fomos com notas maiores, né? Aqui a professora tem também. Aqui a professora tem também. Olhem aqui, né? Fora o vinagre que eu falei pra vocês, nós temos... Eu acho que não consegue ver. Iogurte, temos hambúrguer, temos achocolatado, né? Temos aqui até uma tese de limpeza, sal. Olha só, um pacotinho de sal também custa um real. Olha quanta coisa custa um real nesse supermercado, né? Então, a gente pode levar uma nota dessa, por exemplo, que é uma nota de vinte reais. E conseguir comprar algumas coisas boas, né? Em casa que a gente costuma usar bastante pra fazer nossos alimentos. Como nossa comida, né? Como materiais de limpeza, de higiene pessoal. Como condicionador, shampoo, sabonete, creme dental. A gente consegue comprar algumas coisas. Aqui, essa daqui foi uma promoção. Agora que a professora tava vendo, né? É quinta do um real. Esse supermercado fez promoção. Bacana, né? A gente conseguir pegar as coisas mais baratas. Mas nós também temos coisas de outros valores. Então, quando nós fazemos esse tipo de compra aí no supermercado. A gente tem que observar, né? Se outras coisas não estão tão salgadas. No sentido de preço, né? Olha aqui. Aqui, a professora trouxe pra vocês. Material de limpeza, que tem vários preços. Aí, a professora mostra pra vocês. Uma nota de cem. Uma nota de cinquenta. Tá? Não é de verdade essa aqui, tá bom? Mas, se a gente tiver de verdade, tem que levar de verdade. Porque não pode ir lá no mercado com uma notinha dessa, assim, de papel falso que a professora tem aqui, né? A notinha de vinte. Então, vamos ver. O que vocês querem comprar no supermercado? Será que querem no sucrilhos? O sucrilhos custa dezessete, dezoito reais. Portanto, esta notinha aqui de vinte, nós vamos pagar nossos sucrilhos e ainda vai sobrar alguma coisa. Dava pra comprar o sucrilhos e volta lá na frente e comprar o vinagre, comprar o sal, né? O que é mais que custava um real, que a professora falou, né? Um hambúrguer, uma coxinha, um sabonete, né? Dá pra comprar várias coisas no real. Aqui, ó, do outro lado, a professora tem aqui macarrão. Olha que gostoso, macarrão. Vamos avisar a dona Augusta pra comprar macarrão lá na escola, né? Que lá tem aquele almoço que ela faz pras pessoas que almoçam lá, né? E o preço tá bacana, um real, olha só. Café, né? Não, minto, não é um real. Esse é R$2,99. E o café aqui tá por R$8,19. Tá barato o preço, ó. Será que compramos com isso daqui? Ou será que R$8 a gente consegue comprar com essa nota de 5? Não, né? Não conseguimos. Nós teremos que comprar com uma nota de 10. Aí sim, né? Poderíamos comprar com a nota de 10. E se quiséssemos 2, nós poderíamos até comprar com a nota de 20. Né? R$20,00, olha só. Então, a professora vai pedir pra vocês pegarem um panfletinho desse supermercado que colocam lá na nossa caixinha de correio ou peçam pro pai e pra mãe pegarem um pra vocês e a professora quer que vocês recortem, tá? Algumas coisas que vocês querem comprar. Então, querem comprar fruta? Querem comprar macarrão? Querem comprar chocolate? Produtos de limpeza, de higiene? Recortem pra professora e coloquem-lhe o valor. Será que se eu comprar 2 sabonetes por 1,50 eu consigo pagar com a nota de 20? Ou será que eu consigo pagar com a de 10? Ou será que eu consigo pagar com a de 5? Isso que a professora quer aqui vocês. Anotem lá o valorzinho e vejam se vocês conseguem pagar com qual nota, tá? Um sabonete, um real, com qual nota? A de um real, a de dois reais, a de cinco? É isso que eu quero ver de vocês. O recorte, a colagem e lá os valores monetários de engenheiro, tá bom? Um beijo bem grande, meus alunos. Fiquem com Deus. Façam os cálculos que a professora pediu. Cálculos simples, bacanas, que a gente gosta de ter, tá bom? Beijo no coração. Saudades. Fiquem com Deus, tá? Beijo.